A gente faz o fonograma e ela gera o número de S.R.C. da música e passa para a associação e aí tem os repasses. Se der dinheiro àquela música, ali tem os repasses. Mas aconteceu com a gente. Por quê? A gente criou uma música do Carlos Caetano e ele falou para mim que ele ia 300 mil na música. Caralho, velho. Foi muito forte. Cacete. Música de ouro, velho. Vou até ali no banheiro. Onde é o banheiro? Tem um lá embaixo para fazer o quê? Um, dois. Não, não. Vou dar uma mijada. Aqui embaixo tem um aqui. 300. 300 mil, mano. O cachorro está na piscina. Cada um viaja. É sério. Matou o homem. Quer me zoar, mas tem medo de cachorro. Olha aí, cachorro. Olha ali só. Medo do cachorro. Eu tenho medo de cachorro. Não da minha mulher, velho. Você quer que a minha mulher esteja na favela dessa aí, né? Não, 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 não. Ferrar. Chega aí, o bichão está ali. Vai lá. Vai lá. Vai continuar. Está com medo da Shakira? Cada um pensa da maneira que acha que deve, cara. É complicado, né? Eu, como compositor, eu nunca, nunca vou pegar um grupo pequeno que esteja querendo gravar ou regravar uma música minha e vou botar uma pedra na cabeça dos caras para afundar os caras não. Não vou. Esquece. Isso aí, zero chance. Zero chance. É maneira posição. Ajuda. Ajuda muito. Porque a gente que é compositor, a gente tem que ajudar o mercado para ter mais opções para gravar nossas músicas, a gente não pode tacar pedra no mercado, sabe? A gente não pode. Matar no meio, né? Vamos falar de você. Você colocava os grupos lá, o cara desafinando, os grupos começando, tocando no fundo do quintal de uma festa junina, blá, 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 né? Beleza. Eu não achava legal. Sim. Até quando tocavam a música do Revelação, que é aí que eu ficava puto mesmo. Bastante ainda, porque estava passando. Gente, o meu pensamento, cara, eu não posso derrubar aquele cara. Ele está numa festinha tocando para 20 pessoas, mas está tocando a minha música. Eu quero que ele toque a minha música desafinada, fora do ritmo, mas é a minha. Eu não posso tacar pedra na cabeça desse cara, ele está divulgando o meu trabalho. Isso é o sinal que ele escuta o meu trabalho e passa para frente. Então, eu não posso tacar pedra. Aí eu vou tacar pedra nele. E minha. Fala, não, aí não é legal. Porque não pode. Ele botou o Péricles desafinando. Não pode. Para mim, não pode. É o canal dele. É o canal dele. Pô, mas o Péricles acertou 1.800 notas altas. Errou uma, tu bota aquela que ele errou. Apenta aí, cara. É o Péricles. É o Rio da Bosca. Porra, vamos lá. Então, eu tenho o direito de ficar puto. Opinião. Sim. Não é crime. É a minha opinião. Eu batia nele. Sim. E publicamente também. E publicamente. Não, pera aí, cara. Calma aí, segura. Mas não deixei de seguir a página dele. Quando é a parada legal, eu vou lá, comento. Comentou a semana. Então... E aí, eu vou lá.